Pois é, pessoal, o Lula esteve no Uruguai hoje à tarde e falou que o que aconteceu em 2016 foi um golpe e Temer é um golpista. E essa coisa pegou muito mal, o próprio Temer respondeu isso ao Lula, vamos falar sobre essas coisas, e vamos entender porque isso daí é algo que o Lula está cavando um problema enorme para ele com esse tipo de discurso, vamos entender por quê. Essa notícia foi sugerida por agência de fact-checking Dolly Limitada, Haddad, o Post e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula esteve agora à tarde no Uruguai e discursou ao lado de Luiz Alberto Lacalipou nessa quarta-feira, agora dia 25, lá em Montevideo e coisa e tal, e aí ele falou um monte de baboseira lá, ok, é o papel dele mesmo, representar o Brasil nesse tipo de coisa, né? E é uma coisa curiosa porque o Lacalipou, ele é de direita, ele não é um presidente esquerdista, não é da turminha dele, e aí justamente o Lula falou que, ah não, as relações com o chefe ditado não tem viés ideológico, né? Aí ele fala aqui, hoje o Brasil tem 30, isso aqui o Lula falando lá em Montevideo, né? Hoje o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome, significa que tudo que fizemos de benefício social do meu país em 13 anos de governo foi destruído em 6 anos ou em 7 anos, nos 3 do golpista Michel Temer e nos 4 de Bolsonaro, né? E isso é um problema, é um problema por vários aspectos, né? Primeiro, chamar de golpe o impeachment da Dilma, eu já expliquei pra vocês que não foi golpe, foi tudo dentro do que está previsto na Constituição, inclusive avalizado pelo STF. O fato de que, depois disso, a Dilma foi considerada inocente, né? O TCU inocentou ela disso, advém da diferença do tipo de processo que corre em cada caso. É assim mesmo, isso é normal na justiça. A justiça tem várias situações em que a pessoa é condenada civilmente e absolvida criminalmente. Por quê? Porque o critério da justiça criminal é muito mais rígido do que o critério da justiça civil. Então você pode perfeitamente ser condenado civilmente e absolvido pelo mesmo ato, pelo mesmo exata coisa que você fez, absolvido criminalmente. Isso é extremamente comum e foi isso que aconteceu com a Dilma. Ela foi condenada no processo do impeachment, que é um processo político-jurídico, então teve tudo dentro dos conformes, tudo de acordo com a Constituição. Ela, de fato, cometeu crime de responsabilidade. A pedalada existiu, de fato, tem amplas evidências no processo disso. Porém, quando isso foi avaliado sobre um outro aspecto, um outro prisma de justiça, considerou-se que isso não era suficiente para condená-la criminalmente. Então, ela acabou sendo absolvida. Diga-se de passagem, o mesmo aconteceu com o Collor. O Collor também sofreu impeachment lá em 92 e, depois disso, o caso dele na justiça acabou. Ele não foi condenado a nada. Ele não teve nenhuma pena, além de ter perdido a presidência, evidentemente, e também da inelegibilidade. No caso da Dilma, o pessoal deu um jeito de escamotear a inelegibilidade dela, mas ela também teria que ter ficado inelegível por oito anos depois do impeachment. De qualquer forma, ela não se elegeu para nada, então não faz diferença isso. Então, ou seja, é muito importante deixar claro, não foi golpe. Aquilo ali foi tudo de acordo com a Constituição. Seguiu todo o rito da Constituição. Esse negócio do PT tentar colocar isso como golpe, isso vai acabar prejudicando o próprio PT e ajudando a oposição. Ajudando até Bolsonaro. Sabe por quê? Porque ele começa a colocar o pessoal do centro político em que muita gente apoiou o Lula porque não estava insatisfeito com o Bolsonaro. Bolsonaro monopolizou a direita, tirou o espaço de muita gente ali do PMDB, do PSDB, aquela turma mais do centro ali. O Bolsonaro tirou o espaço desse pessoal. Então, teve muita gente ali no centro. O PSDB, por exemplo, estava muita gente contentíssima com o Lula voltando ao poder. Porque agora eles voltam a ser, entre aspas, direita para algumas pessoas no eleitorado. Então, esse tipo de ação dele, dele insistindo nesse assunto, pode prejudicar até o próprio PT. Não apenas no que tange à questão política de partidos políticos, mas também no que tange à questão jurídica. Porque o STF avalizou o impeachment. O Lewandowski foi quem presidiu o impeachment da Dilma. Então, ele foi lá, ele que seguiu o julgamento e acabou fazendo o afastamento da Dilma. Então, não tenho o que dizer acerca disso daí, do que aconteceu lá. Foi o impeachment, o processo, exatamente como aconteceu com o Collor, aconteceu com o PT, extremamente justo, extremamente consistente dentro da legalidade. É lógico, do ponto de vista político, tem todo um outro contexto para isso. A Dilma, de fato, perdeu o cargo. Por quê? Porque estava administrando mal o país, a verdade é essa. Todo mundo viu isso. Esse é o grande problema, né? Não é por outro motivo que se diz que o impeachment é um processo político-jurídico. Tem que ter a causa jurídica, tem que ter o crime de responsabilidade. Mas esse tipo de coisa só prossegue, só vinga, se você tiver também o lado político amarrado. E é isso que a gente precisa preocupar em amarrar para o caso do Lula também, porque eu não tenho dúvida nenhuma que mais dia menos dia ele vai cometer um crime de responsabilidade e a gente vai fazer o impeachment desse cara. E não vai ser golpe de novo, mesmo que depois absolvam ele. É o que eu falo, isso é normal, tá? Você ter um processo, você ser condenado num processo num canto e ser absolvido em outro aspecto daquele mesmo processo. Não é nada de anormal. Então, não foi golpe. A Dilma sofreu impeachment legítimo. Mas, além disso, tem mais mentira nessa declaração do Lula aqui. Porque ele fala aqui que hoje o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Não é bem isso. Esse número de 33 milhões foi uma ONG que gerou de pessoas com insegurança alimentar. E é uma coisa bem questionável, que a pessoa que não tem comida para não sei quantas refeições por dia, quatro refeições por dia, é um número bem forçado mesmo. Não quer dizer que a pessoa esteja passando fome. É insegurança alimentar. E se você olhar aqui... Aqui, ó. Isso aqui é o G1, tá? Você pode procurar essa notícia aqui, ó. Notícia de 26 do 11 de 2010. Portanto, logo após o fim do governo Lula. O resultado final do governo Lula. 65 milhões de brasileiros têm insegurança alimentar. Cerca de 65 milhões de pessoas em todo o Brasil vivem em situação de insegurança alimentar. É a mesma conta que fez a ONG e agora deu 33 milhões. Então, na verdade, o Lula tá mentindo. Ele não zerou a fome no Brasil. Esse papo de que ele zerou a fome no Brasil só na cabeça dele e no programa do PT. Ele nem melhorar melhorou a situação. Ao contrário, esses programas assistencialistas dele acabam piorando a situação como um todo. Aquele programa Fome Zero do PT, você lembra? Era uma porcaria. Aquilo não ajudou em nada. A coisa andou só quando o Lula resolveu encampar o Bolsa Escola do Fernando Henrique Cardoso e transformar no Bolsa Família. Aí sim, esse tipo de sistema funciona. Você dá dinheiro pras famílias pobres, isso funciona realmente pra reduzir a pobreza em termos de programa público. O que o Lula queria não era isso. O que o Lula queria era o Fome Zero, que veio antes disso. Que era o negócio de criar armazéns e criar comida e dar comida pro pobre. O Lula não queria dar dinheiro pro pobre, não queria dar comida pro pobre. E isso nunca funciona. Por quê? Porque o Estado é extremamente ineficiente. Ele sempre vai fazer merda. Nunca vai conseguir administrar essa coisa de forma eficiente. Mas, se ele dá o dinheiro para o pobre, o pobre compra no supermercado. E o supermercado, na via privada, as coisas são eficientes. As coisas funcionam. Enfim, melhorou a situação depois da saída do Lula. Melhorou em muito a situação. Praticamente pela metade o número de pessoas com insegurança alimentar. E também outra coisa importante foi o que disse o Temer. Que foi chamado de golpista pelo Lula. Acho ótimo que o Lula esteja brigando com o Temer. Porque o Temer é uma outra figura. Eu sei que muita gente não gosta dele. Eu acho que o Temer tem um potencial muito bacana. O pessoal deveria estar prestando mais atenção nele. Eu sempre falei isso. Sempre achei que o Bolsonaro devia ter chamado o Temer para vice. Seria o ideal. Não teria concorrência essa chapa. Por quê? Porque o eleitor ia pensar a mesma coisa que pensou no caso da chapa Lula e Alckmin. Ah, se o Lula fizer merda, a gente tira o Lula e tem o Alckmin. Iam pensar a mesma coisa do Bolsonaro. Ah, se o Bolsonaro fizer merda, a gente tira o Bolsonaro e bota o Temer. E qual que é o problema disso? O problema disso é que se você abre mão desse tipo de meio termo... Eu sei que o risco de impeachment é ruim. O Bolsonaro não queria sofrer o impeachment. E eu concordo com isso. Mas a questão toda é... Ficou sem a presidência também. Bem ou mal ele poderia ter virado na presidência. Seria governado por mais um tempo. E provavelmente ia acabar o mandato dele. Porque ele tem maioria na Câmara. Então a chance de alguém colocar um impeachment seria muito pequena nesse caso. Mas enfim, isso aí é só um parêntese. E aqui ele fez uma nota imprensa ao Michel Temer. Olha só. E repara. Isso aqui é importante porque ele está falando isso daqui. Mas isso daqui mexe não só com ele. Mexe com uma boa parte desse centro político brasileiro. Que até apoiou o Lula na eleição porque estava descontente com o Bolsonaro. Mas que pode estar mostrando sinais de desgaste. Olha só. Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil. O presidente Lula parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor. Agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Ao contrário do que ele disse hoje em evento internacional. O país não foi vítima de golpe algum. Foi na verdade aplicada a pena prevista para quem infringe a constituição. E sobre ele ter dito que eu destruí as iniciativas pestistas em apenas dois anos e meio de governo. É verdade. Eu destruí um PIB negativo de 5% para positivo de 1,8%. Inflação de dois dígitos para 2,75%. Juros de 14,25% para 6,5%. Queda do desemprego. E coisa e tal. E coisa e tal. Cometi a destruição de elevar o recorde na produção de grãos nas exportações da balança comercial. Como se vê com a nossa chegada ao governo. O Brasil não sofreu um golpe institucional. Mas sim foi vítima de um golpe de sorte. Cara, esse é um discurso muito bacana. Ele até jogar essa coisa do golpe de sorte. É muito legal. Ele fez um discurso muito bacana com isso daqui. Contra o Lula. E de novo. Isso aí mexe com muita coisa. Com muita gente. Até gente da base de apoio do Lula no congresso. Então é ótimo que o Lula continue falando esse negócio. É aquilo que eu falei. A gente sabia que ele ia tentar jogar isso daí. Essa coisa de que foi golpe e coisa e tal. Sempre que puder eles vão tentar jogar isso daí. Mas isso é uma coisa que isola o Lula. E a tendência é que ele tenha cada vez menos apoio no congresso e na classe política. E até no STF com esse tipo de brincadeira. Porque não deixa de ser uma fake news. É mentira. O pessoal do STF sabe que não foi golpe aquilo. Enfim. Bem. É isso aí. Lula tá jogando fora. Tá indo no palanque falando para a turminha do PT dele. Porque tirando essa turminha do PT ninguém mais leva a sério esse papo do Lula. E ainda falando um monte de fake news por cima. Tá ótimo. Desse jeito ele vai se destruir sozinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.